Olá pessoal, vamos acompanhar mais um trabalho realizado pela Secretaria de Agronegócio. Nesta propriedade quase 6 hectares de silagem de milho foram colhidos, uma alternativa que será utilizado para a alimentação do gado leiteiro no período de seca. Um trabalho operacional feito pela Secretaria com o auxílio da Rempaer e também da CEAF. Que auxilia no potencial produtivo, dando mais condições ao pequeno e médio produtor. Eu agradeço a Secretaria de Agricultura, toda a sua equipe, por estar ajudando a gente. Os três tratores da Prefeitura, as duas vasculantes, um trator para soltar a silagem. Isso aqui para nós é uma mão na roda, entendeu? Esse é o papel da Secretaria de Agronegócio da Prefeitura de Juara.